A nossa vida é uma coleção de saudades, pelo menos a minha é Um trem sem marcha ré, pernas robotizadas, impulsionadas pra frente Às vezes eu queria fazer diferente Tive três, quatro cachorros que se foram sem eu entender Como se explica pra um filho o que é morrer? Como se explica pra um coração o que é morrer? A verdade é que é preciso morrer pra entender Cada vida é um circo passageiro, irmão Me sinto em casa, mas sei que sou forasteiro Outra alma sem rumo, outro corpo sem prumo Já vi tanto a gente partir, mas nunca me acostumo Já vi tristeza no olhar das pessoas que eu amo Já fui tristeza ao me afastar das pessoas que eu amo Não só por morte, mas também por diferenças Descobri que amor não difere costumes, vontades e crenças E eu tive que me despedir Seus olhares eu guardo aqui Onde estarão seguros, onde nunca terão fim Vocês se vão, mas nossos momentos são tão vivos dentro de mim Morte não vê lamentos, leva sem ter escolha Floresta não sangra por perder uma ou outra folha Então vê se cê dá valor, moleque Porque a vida é uma luta de um só golpe Tão curta quanto esse rap